Saudade Também já senti Mas eu sobrevivi E tá melhor assim Só não sei pra você E já imaginou quantas bocas eu deixei passar Quantos copos eu neguei provar Na esperança da gente voltar Me ama, esquece Pra quem me fez sofrer vai ter o que merece E agora parece Que eu tô curtindo a vida e cê curtindo a bad Me ama, esquece Pra quem me fez sofrer vai ter o que merece E agora parece Que eu tô curtindo a vida e cê curtindo a bad Lady Romário e Zé Vaqueiro, rapaz Zé Vaqueiro Cadê o gritão da galera? Esse é o original Chama E é tarde Pra se arrepender Você que pôs um fim Só julgou de mim E agora nada a ver Saudade Também já senti Mas eu sobrevivi E tá melhor assim Só não sei pra você E já imaginou E já imaginou quantas bocas eu deixei passar Quantos copos eu neguei provar Na esperança da gente voltar Me ama Me ama Esquece Pra quem me fez sofrer vai ter o que merece E agora parece Que eu tô curtindo a vida e cê curtindo a bad Me ama Esquece Pra quem me fez sofrer vai ter o que merece E agora parece E agora parece Que eu tô curtindo a vida e cê curtindo a bad Que eu tô curtindo a bad Que eu tô curtindo a bad A CIDADE NO BRASIL